Normalmente eu trago vídeo de atualizações no vídeo de 12 horas, né? Mas eu tô pegando essa atualização agora às 11h56, porque eu acabei andando e falando assim, como assim teve mais rework? Aí eu vim no canal do Charles, tava aqui rework do Jayce, rework da Anne, e o da Anne tá bem legal, e também rework no Aram, tá? Aí eu falei, ah, bora fazer esse vídeo aí galera, vai sair num horário meio estranho, mas tá aí no canal pra todo mundo ver, vem comigo que eu sou o Zé. Seja bem-vindo, devolução! Bora começar pelo que vocês querem, eu acho que a maioria da galera vai querer ver da Anne e do Jayce aqui, e não do Aram, tá? Hum, eu li por cima o que a galera falou, não tenho certeza se é isso mesmo, então eu vim aqui no vídeo junto com vocês conferir, tá? Eu sou o Charles, esse é o conteúdo do patch 4.3, ele coloca aqui, tá? Não é nada, não tava falando isso aqui não. Então, tivemos rework da Jana das Foracas, já vimos, tá? Se você não viu o vídeo, a Jana tá dando escudo em área, e me falaram que também vai continuar dando ataque, e dessa vez ataque em área, nem sei se dá ataque pra torre, se dá e é absurdo, absurdo, tá? A Jana agora uta e fica andando pra lá e pra cá do jeito que ela quiser, no meio do ult. A Jana tem dois tornados, o que ficou bom, e... Tá, ficou bom, ficou bom. E ela tá dando o speed agora pros amigos também, na hora que ela dá a segunda, ou pra ela mesmo, tá? Absurda. A Soraka agora cura sem perder vida, e cara, eu vou te falar uma coisa, teve gente criticando esse treino da curar sem perder vida, tá? Falando que vai aumentar a cooldown e tal, eu não vi isso falando em lugar nenhum, então não vou falar nada aí, ó, falando da Jana aí, ó. Ah, só de passar perto a amiga agora vai ganhar movimento speed também, o que é absurdo, aí agora vai ter dois tornados, ó lá. Soltou um, já tá carregando o outro, ó. Sai da barrinha aqui, ó. Soltou o outro aí, entra no cooldown. Beleza. Acho forte demais. A segunda habilidade dela, se eu usar nela, ela vai usar nela a segunda habilidade, ela corre. Então pra fugir vai ser muito melhor agora. Se eu usar, perto do... Vai pegar no Garen, tá vendo? O Garen corre, ela corre, todo mundo corre, é meio que em área também. E ali pegou no mato, ali que eu não sei o que tem no mato, né? Deve ser um aliado também. Não, aliado não é inimigo, né? Porque senão tava aparecendo. Então tá dando dano, né? Também ainda. Agora o escudo dá nos aliados, só que só dá em um aliado, parece que é no aliado com menos vida, tá? E na torre também, então no máximo é três ali. E a ultimate, ela vai poder andar no meio, ela solta, a Garen tá sendo curada e ela tá andando. Só que parece que tá curando menos, tá? Então vai mudar, mas continua atirando, empurrando os caras, o que é muito bom. O quê? Ah tá, falando do pick rate e do in-rate da Jana. Cara, já era absurdo lá na Ásia. Agora vai ficar um, se tu acredita eu. Ela ficou muito boa. Agora as Soracas, as mudanças. Quando você hitar a primeira skill no inimigo, vai reduzir dois cooldowns da segunda. Massa. Aí a segunda skill agora não sacrifica mais o health. Mas tô falando que de aumentar o cooldown, aqui não aumentou, tá vendo? Não aumentou em nada, não tô entendendo de onde tiraram isso. E, cara, eu acho isso absurdo demais, tá? Porque aí é uma Soraca que agora pode buildar só mana. E agora chegou na N. Essa aqui ficou legal pra caramba, tá? Por quê? O que que mudou nela, pelo que eu entendi? É o que eu tô confirmando com vocês, tá? É, exatamente, ó. A skill 3, você usava o shield, pode usar no Tibbers e nela agora. E ela não, além de você ganhar movement speed. Dava movement speed antigamente? Agora eu não sei se dava, tá? Mas você vai conseguir voltar o ataque nos caras, tá? Quando você receber... Aqui tá falando que é magic damage. Eu li que é ataque básico também. Mas eu tô achando que é tudo, então. Meio que você... É porque eu vi que esse rework aconteceu no LoL PC, tá? Então, deve ser o mesmo daqui. Então, na hora que você solta nela o escudo e batem nela, volta o dano. Nela e no Tibbers, né? O que começa a fazer umas mudanças na build da Ine, tá? A Ine se torna um suporte legal, tá? Ah, é estranho, mas é que ela começa a se tornar um suporte legal. Por quê? Porque ela pode usar escudo no aliado, mais tanque, né? E tancar. E ela pode fazer uma build mais tanque também. Então, ela pode começar com aquele shield, né? Pra ela ter mais defesa e vida. Ela pode fazer algo como, por exemplo, um Horde of Ages. Ela pode trazer uma build mais bruiserzinha. Pra ela aguentar mais pancada, tá? Então, começa a ficar interessante aí nesse detalhe. Olha lá, vai refletir. Pera aí, deixa eu voltar aqui que parece que... É, falou que é similar a NPC, igual eu tinha visto. E quando o inimigo usar o ataque básico pra bater no shield, ele vai receber um dano mágico. Então, você não defende a skill. Você defende só o ataque básico e devolve um dano mágico. Legal. Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom. Beleza. Gostei bastante, gostei bastante, tá? Acho muito bom. A outra coisa que aconteceu na Aene também, acho que ele vai mostrar agora, é que o Tibbers vai jogar a galera pra cima. E ele meio que fica imparável agora. Não tem como stunar ele. Eu não tô entendendo. É porque falou que ia dar um knock-up na galera. Mas eu não vi esse knock-up. Aí, ó. Tô vendo ali. Isso aí que deveria acontecer, sacou? Ah, tá. Ele tá mostrando o que vai acontecer. Ele mostrou aqui o que acontecia, né? Acho que é isso. O Tibbers batia e aí você ia batendo junto com ele, beleza? E agora o que vai acontecer é isso aqui, ó. Pô. Eu nem sabia que o Ivern jogava, sei lá o que ele tá jogando no outro aqui. Jogou um golem na Catarina. Então a Aene, o Tibbers da Aene vai jogar o cara pra cima também. Isso é bem legal, tá? Então imagina a Aene agora com o Tibbers imparável, podendo escudar ele e ele jogando todo mundo pra cima. Vai ficar muito bom, tá? Acho que vai ficar muito bom. Até porque você vai conseguir fazer dois combos de stun. Você pode soltar o urso, economizar o stun. E aí bater. Acho que foi isso que ele mostrou aqui, não foi? Ou não, deixa eu ver. Jogou. Ah, é porque agora não estudava. Mas aí, ó. O Tibbers dá um... Tá vendo que o Tibbers deu um tracinho pra ela? Então você pode soltar três habilidades. Soltou três habilidades, soltou o Tibbers e depois você estoura todo mundo com a passiva. A passiva dela que estoura, né, tá, guys? Então você vai ter meio que dois stuns na Aene. Ela vai ganhar mais um stun. O que cada vez mais me chama Aene pra suporte, tá? É um personagem que vai ficar bom no escudo, bom no stun, bom no burst e vai dar um scale. Então a Aene suporte deve aparecer por causa disso. Acredito eu. Ela me chama a atenção. E por último, as mudanças do Jace parece que diminuíram aqui pra matar monstro. Pra tirar ele da jungle, tá? Beleza, no challenge ele também tava muito bom. E por que ela tá mostrando o elo mais novo aqui, hein? E agora vão diminuir, vão dar um nerf nele na jungle, né? Pra ele não jogar jungle, jogar top, que é o lugar dele. E é só isso. Acho que não tem mais nada, não é só a terceira dele também que diminuiu lá na jungle. Acho que até dá pra jogar com ele na jungle ainda, porque no melee ele bate em área ainda, né? Então meio que é bem de boa que você jogasse a seu pass skills diferente. Agora a segunda mudança que pouca gente acredita que queira ver é do Aran. Porque eu também jogo muito pouco Aran. Gosto, tá? Tinha preconceito com o Aran, não jogava nada. Comecei a jogar, adorei, pra buscar o emote. Busquei o emote e agora jogo muito raramente, mas... Porque acaba não tendo tempo, né? Quando eu vou jogar, eu tenho que escolher. Eu vou jogar Aran ou eu vou jogar normal? Eu acabo jogando ranqueada, tá? Os stacks agora... 999 mais? Que stack é esse? Ah, tá. Ele entrou, chamou novos criadores de conteúdo pra jogar com ele. Pra jogar o Aran mod, ok. Pra testar esse novo Aran mod. Ahn... Tá. Vai usar o mapa do Aran. E vai combinar as mecânicas do Spellbook aqui. Vão ter 3 Ultimates Randoms pra você escolher. É isso? Que? Vamos mudar o Ultimates do 7 ali, ó. Uh! Ah, vai ser um Aran com Spellbook. Que legal, velho. Ahn... Tá. A parte ruim é que você fica pequenininho e você não matar. Mas que vai melhorar o... O que é o Aran still? Não entendi. Aran still is buggy. Tá chegando no máximo. Acho que deve ser a opção de... Alguma coisa de ficar grande e ficar pequeno, né? Você... Você fica maior do que o máximo. Acho que você pode ficar o máximo pequ... Não. Então ele tá com mais de mil stacks do Nautilus. Caraca, o tamanho dos caras. É a briga de gigantes. Wow! Ué, é só... É só efeito isso aqui? Vocês que jogam? Isso é só efeito ou... Caraca, os caras não morrem não, filho. Não, deve ganhar status também, né? Pra ficar gigante. Meu irmão do céu. Será que vai dar pra bugar o Ward aqui? Vocês viram o bug do Ward, né? Vai bugar o Ward no Aran agora. Velho, olha que loucura, velho. Os caras não morrem não, filho. Ô, Nautilus, não perde vida não, filho. Ah, então eu acho que eles vão tirar também. Nossa Senhora. É a briga eterna. Vai, morreu o Darius. Ai, morreu o Darius. Ah! Morreu. Morri! Ah, legal. Vou querer jogar isso aqui pra brincar. Olha o tamanho do Darius, velho. Ai, muito gigantesco o bicho Otaf. E, ah, ele ganha mais dano também, pelo jeito, ó. Tô mostrando como que o Darius fica mais forte também quando ele estaca tudo. E é porque também não deve ser fácil estacar isso tudo. Caraca, que que ele ficou bonitão assim, o Darius? Não deve ser fácil estacar isso tudo porque eles fizeram uma partida com youtubers, né? Com criador de conteúdo também pra estacar essa quantidade, é absurda. Quase que morre, quase que morre. Legal, legal. Fiquei com vontade de ver esse estilo de aranha. Então é um aranha com spellbook, né? Legal. Ficou bacana. Olha o Sion aí, ó. Pega o uso do Sion no Orn e buga ele aqui. Que corrente vai pra cá. É isso, time. Fala aí o que vocês acharam. Gostei das opções da Annie. Acho que ela vai ser muito boa. A Juna tá absurda. Acho que o Soraka também vai ficar absurda. Não vi nenhuma desvantagem. Talvez só o Jace aí que perdeu um pouquinho na jungle, mas ainda assim dá pra jogar com ele na jungle sim. Acho que não mudou muita coisa não. É isso. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui. Fui. Fui.